Falamos agora de boas ações. Para você que ainda não contribuiu com a campanha Leão Amigo de Votuporanga, ainda dá tempo de ajudar. O prazo termina no dia 30 de dezembro. E é muito simples, basta apenas destinar parte do imposto de renda para contribuir com projetos de atendimento de crianças, adolescentes e idosos. Os detalhes na reportagem. Uma campanha que teve início em 2001 vem ajudando vários projetos aqui em Votuporanga. O Leão Amigo arrecada todos os anos percentuais do imposto de renda de pessoas física e jurídica para depois destinar aos fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente e do idoso. Para que essa destinação aconteça, contabilistas da cidade orientam os moradores. Uma vez que a pessoa que apresenta a declaração de renda pelo formulário simplificado, ela fica impossibilitada de fazer a destinação, uma vez que o governo federal determinou, através da legislação, que no formulário simplificado, ela tem um desconto padrão na declaração de renda dele que não permite qualquer outro tipo de dedução. E aquela do formulário completo é aquela declaração de renda onde o contribuinte abate as despesas médicas, as despesas com instrução de dependentes, com instrução próprias. Um exemplo de projeto que foi financiado pelo Leão Amigo foi o de robótica do Lar Frei Arnaldo, mostrado recentemente aqui no TVU Jornal. Com esta verba, este e vários outros projetos podem ser ajudados pela população. É a oportunidade que a sociedade tem de dar sua contribuição para poder minimizar situações que envolvem criança, adolescente e idosos no nosso município. E para conseguir esta verba, as entidades precisam ser aprovadas. Apresenta projeto para o fundo, projeto é avaliado, projeto é pontuado e os melhores projetos recebem o financiamento total que é destinado para o fundo da criança e do adolescente. E quem colaborar deve retirar o recibo na Secretaria Executiva dos Conselhos, na Avenida João Gonçalves Leite, 4705, no bairro Jardim Alvorada. Informações pelo telefone 3426-2600. 3426-2600. 3426-2600. 3526-2600. 3526-2600. 3526-2600. 3526-2600.